Fala galera, beleza? Marco Nunes, então, vídeo bem rapidinho, vou mostrar só os bichos hoje, não vou nem aparecer Olha o tamanho desse poico Então, vou falar aqui como é que vocês vão economizar bastante na ração, gente Isso aqui é o loré de batata, ó Depois da segunda seleção que tem no plantelho de batata, só abrir isso aí, ó Batata boa, porém fina demais pra venda O que acontece? Eu pago 5 reais em um saco, de 60 quilos De loré, mas 5 reais só pra juntar, porque é meu pai quem planta, que nem eu falei em outro vídeo Aí só pago pro menino juntar, porque eu tô sem tempo Aí eu paguei pro menino, ele juntou, ele paga 5 reais Vocês aí, se vocês encontrar, acredito que vocês consigam comprar 10 reais o saco Que aí eles pagam 5 pra alguém juntar e ganha 5 em cima Acredito que vocês consigam a 10 reais Mais barato que isso, só que seja difícil de vocês conseguirem, porque não compensa o trabalho, né Mas enfim, tá aí, ó, então se vocês for direto, vocês mesmo que for juntar em um plantelho Chegar no canto que tem um plantelho, pedir pra juntar e pagar 5 reais Ou muitas vezes, dependendo do plantelho, eles lhe dão até de graça Dependendo, eles deixam você juntar de graça Pai mesmo, quando o povo vai pedir lá, ele deixa juntar Não tá deixando agora, porque eu tô trazendo pro meu Tô pagando pro menino juntar tudinho aí Não tá ficando nada, que aí arrancando a batata já seleciona o meu também Enfim, galera Um saque de ração tava dando pra 2 dias aqui Saque de ração aqui hoje em dia, depois de preparar tudo, tá custando 98 reais O saco com 50 quilos Tá custando 98 reais 98 dividido pra 2 dá quanto? 100 pra 2 dá 50, dá 49 Tá gastando 49 reais diário com eles Com essa batata aqui, ó Eu vou, como eles já aumentaram a porcentagem, eu vou gastar uns 2 reais por dia Uns 2 reais por dia vai ser gasto aqui Ou menos de 2 reais, mas a média é 2 reais por dia Aí tem ali um bocado, ó, vou botar mais agora, que eu trouxe mais Que eu vou botar pra encher o coxo mesmo Vou botar mais um baldo agora Aí de tarde eu trago só um, que aí vai dar a média Deixa eu ver Eu pesei, isso aqui é um tanto de um baldo Aí tem outro baldo ali Dá 8 quilos cada baldo Já dá 16 quilos 16, 16 com mais 8, vai pra 24 Aí vai dar então de 24 quilos Por enquanto, pra eles Tem que ver, conforme eles for comendo mais Se eles terem comido tudo, quando for de tarde Aí amanhã eu já trago dobrado a quantidade Que é pra sempre ter, pra sempre sobrar no coxo Que é pra o bicho engordar mesmo E a ração, por enquanto, vai ficando guardada em casa Quando a batata acabar, eu entro na ração de novo Vou ver o esquema aí pra eu poder botar o núcleo Eu acho que eu vou botar um pouquinho de núcleo na água Porque vocês sabem, os núcleos e as vitaminas e tal Pra não faltar a vitamina Porque só a proteína, porque a batata é só mais proteína, né? Só a proteína não adianta em si Mas enfim, eu vou ver aí como é que eu vou fazer Mas acredito eu que eu vou botar o núcleo na água Boto um pouquinho de núcleo na água E boto pra eles, eles bebem e tá valendo todo dia Tá aí, vocês acompanham aí o vídeo Tem que limpar essa lameira ali de bosta Essa ali é de água mesmo, que a gente derrama vazia da água onde tá do lado aqui Então, ó galera, agora eu vou despejar o outro aí e vocês verem aí Olha esse pouquinho, a grossura do bicho, bem novinho Vou pegar aqui e vou despejar o outro aqui Mostra aqui o bato, bora Olha aqui, ó Que é Tem 8 quilos, pra mais de 8 quilos na verdade Esse aqui, o outro eu botei aí Que vem tampado com a rama, né? O saco Eu botei e ficou até aqui, assim, de rama Eu comprei aí, deu 8 quilos Esse aqui deve ter uns 10 quilos, a 9 quilos de batata Vou dar mais Deu um coxo de batata Dá pro menino comer aí, ó Aí eles vão comendo, o barrozinho não é muito fã não Tá comendo mais a rama, ó Mas ele vai entrar na batata também E os outros tão arrochando aí, ó Ela crua mesmo, você bota Eles arrocham, aproveita 100% Não tem desperdício, não Vocês cortam a rolinha, pode botar sem medo Tá, é isso galera, o vídeo Eu vou ficar por aqui Se você gostar, se inscreve, compartilha E deixa o joinha Valeu e é nóis